Olá pessoal de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, programa sem crueldade animal. Toda semana, estamos fazendo alguém interessante para tocar uma ideia, graças a Vans e a Darkside, que são os nossos patrocinadores. E hoje eu consegui trazer aqui para conversar comigo, o meu amigo Juca Tifuri! Caralho, Juca, como vai, cara? Eu vou ver você, João, com sua bela barra. Eu estou indo, cara. Eu estava vendo aqui com a sua ficha, você tem, você é 50, cara. Rapaz, não me lembre disso, João, mas é verdade, é verdade. Você é 14 anos mais velho que eu, cara. Você viveu intensamente os anos 60, cara. Foi uma década que eu sou super fã, né? O que você escutava nos anos 60, Juca? Olha, eu sempre fui muito fã de rock, né? Sempre gostei muito. Meu, o primeiro ídolo, assim, na música foi o Elvis Presley. Mas eu já ouvia Bill Halley, Rock Around the Clock. Foi, assim, o primeiro rock que me fez a cabeça. E depois enveredei pelos Beatles e tudo. Essas eram as minhas paixões musicais. Mas gostava também, João, de uma coisa mais balada. Gostava de Pat Boone, gostava de Nil Sedaca. Eu sou dessa geração. Agora, ao mesmo tempo, eu sou de uma geração que, muito precocemente, se meteu de cabeça na política, né? Então, eu, com 17 anos, era de grupo clandestino, de combate à ditadura. Oh, que legal! Então, não dava muito tempo, além da escola e de outras atividades, para me dedicar à música o quanto eu gostaria. Mas, para você ter uma ideia, a música é uma coisa tão introjetada na minha vida que eu fui secretário, aos 17 anos de idade, de uma escola que era mais que um conservatório. Chamava-se Centro de Desenvolvimento Artístico, no Morumbi, no Itaim. que tinha como sócio o Nelson Aires, tá? E lá tinha curso de bateria, curso de piano, curso de violão, curso de artes plásticas. E eu convivia ali com o Jony Ralf, com o pessoal da MBB. Então, eu tenho muita ligação a minha vida inteira com as coisas da música. Que interessante, você passou aquela ditadura toda ali, com medo. Como é que você vê esse retorno aos poucos, esses tempos tão sombrios, Juca? Então, João, eu até vejo que a perseguição que houve com você... E é claro que eu jamais esperava viver isso de novo. Eu jamais esperava. Eu, com 21 anos, fui preso no doicote, na Operação Bandeirante, ali na Rua Tutóia. E passei ali os piores momentos da minha vida. Com a minha mulher, então. Fomos ambos presos. Só que tem uma diferença, João, que eu tenho dito para as pessoas, quando as pessoas me fazem essa pergunta que você fez agora. Quando eu fui preso, embora eu estivesse fazendo atividades que eu considerava legítimas, eu sabia, tinha plena noção, que elas eram, pela ordem, tentam, ilegais. Eu digo legítimas. Legítimas por quê? Porque quem interrompeu o processo democrático foi o golpe de 64. Nós íamos ter eleição. Nós íamos ter eleição em 65. E os candidatos favoritos, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, não tinham nada de comunistas. Muito ao contrário. Bom, quem interrompeu esse processo, sob o falso pretexto de impedir a implantação do comunismo no Brasil, foram os militares, com apoio civil. E fizeram uma nova ordem. Então eu sabia que eu estava ilegal nesta nova ordem, mas legitimado pela luta libertária. Eu tinha muito medo de ser preso. Eu era moleque. Eu sabia o que acontecia nos forões da ditadura, que pessoas eram torturadas, que pessoas eram mortas. E o maior medo da tortura, João, vai além da dor. Claro, todos nós temos medo de sentir. Vai além da dor porque acrescente o medo de você entregar alguém. De você não suportar a dor e entregar alguém. E infringir a este alguém as dores que você está passando. Essa era a coisa que mais me apavorava. Preferia morrer até que conviver com isso. Felizmente, não cheguei a esse ponto. Não tive que entregar ninguém. Hoje, João, embora a gente tenha o receio que possa haver um outro golpe, por causa desse genocida maluco que está em Brasília, eu te digo o seguinte. Aos 71 anos, pai de quatro filhos, avô de duas netas adolescentes, eu não tenho medo algum. Porque, um, não estou fazendo nada ilegítimo. Dois, não estou fazendo nada ilegal. Três, não tenho nada para contar que os outros não saibam. Não tenho ninguém para entregar. As coisas que eu faço são públicas. As minhas posições são públicas. As minhas amizades são públicas. O meu lado é público. Então, velho, a superioridade moral sobre esses caras é tamanha? Quando eu vejo esse general Heleno falando, eu tenho asco, desprezo pela figura dele. Desprezo. Não me incute nenhum temor. Nenhum temor. E é Mambembe, né? É Mambembe, aquele desfile de tanques, cara. Aquela, todo mundo falando risada, aquilo lá de... Então, então, o que pode acontecer, João? Você ser posto diante de um ogro desse. Bom, o que ele vai te fazer? Vai te bater? Vai te matar? Paciência. Tem também esse aspecto. Eu já vivi bastante. Tenho uma vida toda que eu não tinha há uns 20 anos. Então, é isso. O que nos resta fazer? Denunciar essa gente e resistir e tentar, de novo, mudar o país. Era isso que eu não esperava. Entendeu? Eu achava que nessa altura da vida eu ia estar cuidando do meu futebol, tocando as minhas coisas, escrevendo, falando, né? Mas não ia estar numa nova militância política, né? Tão, tão absolutamente essencial como nós estamos atravessando já há um bom tempo. Não, e é um absurdo, cara. A censura é bem de outro jeito hoje em dia, né? Vem para as redes sociais. O meu Instagram já caiu duas vezes, né? Tem aquele negócio de shadow banking, você não pode falar certas palavras como antifa, nazi, pandemia, que vem o algoritmo e te trava. Isso não tem mais alcance, não tem mais... É louco isso aí, né? Muito louco. É louco. É louco, João. E tem uma outra forma de censura, né? Quem trabalha em veículos que são críticos ao governo está sofrendo isso na pele, né? Porque corte de publicidade. De verba, né? De verba, né? Então, as redações hoje são muito menores do que eram antes. Os salários foram também devidamente cortados, né? Tem tudo isso, mas haveremos de resistir. Sim, estamos resistindo. Claro. Não passarão mesmo, não passarão. Eles podem até dar os cois deles, mas eles não passarão, não. Ô, Juca, revista Placar, eu vivi os anos 70, né? Eu lembro da Copa de 70 e nos anos 70 eu gostava muito de futebol porque era criança, cara. E depois eu virei punk e achei futebol uma merda. Mas você foi diretor da revista Placar, editor, mostrem tom, não foi não, cara? Eu fui diretor da Placar de 79 a 95 e fui chefe... Cara, muito tempo. E fui chefe de reportagem de 74 a 79. Eu trabalhei exatamente 21 anos na Placar. Caramba, cara. E qual a melhor fase que se pegou na revista Placar, cara? Ah, sim, ela foi a grande fase dela, né? E foi, inclusive, veja bem, João, foi uma fase, é gozado isso, né? Porque hoje em dia muita gente me critica, né? Você mistura muito política e futebol. Como se você pudesse separar as coisas. Como se a política não tivesse em tudo, né? Sim. Naquela época já fazíamos muito isso. Claro que Placar não estava sob censura, né? Como estava a Veja, como estava o Estadão. E a gente procurava, pela Placar, fazer alguns contrabandos. Então, por exemplo, a gente fez uma capa com o D. Paulo e o Mário Estuários. que tinha sido nomeado o Cardeal de São Paulo. Ele fez uma pastoral ao povo corintiano em que ele dizia, no fim, que não existem derrotas definitivas para o povo. E fazia uma pregação contra a violência, pela justiça social. Falando no Corinthians, porque ele era corintiano, né? Sim. Enfim, sempre, para mim, essas coisas sempre tiveram ligadas. em quais Copas do Mundo que você chegou a ir, cara? Eu lembro da Copa de 70, eu lembro da 74, 78. Eu lembro dessas. Depois eu perdi o interesse. Então, eu começo a ir a partir de 82. A partir de 82, eu vou a todas, menos a do Japão. mas fui em 82, 86, 90, 94, 98, 2006, 2010, 2014. Eu tenho nove Copas do Mundo em López, nas costas. Que legal, cara. Que bagagem. Em 82 foi aquela famosa do Paolo Rossi, né? Paolo, o maldito Paolo Rossi. Aquela tristeza até hoje. O desastre de Sarriá. O Brasil perde para a Itália com 3 a 2. Timássico, Sócrates, Zico, Falcão. Foi o melhor time mesmo, cara. Foi, foi. Uma seleção adorável. Uma seleção que jogava por música. Era uma verdadeira orquestra. Agora, Juca, naquela época era legal torcer pela seleção brasileira, cara. Hoje em dia, você consegue torcer pela seleção com a mesma paixão, cara? Não. É muito mais difícil. Por uma porção de motivos, o João. E eu te diria que as razões políticas são as menos as menos importantes porque eu tenho também para mim o seguinte, João. A gente não pode deixar que nos roubem aquilo que a gente tem de mais interiorizado, que a gente tem de mais íntimo. Então, meus afetos, meus sentimentos, não é porque tinha uma ditadura em 70 no Brasil e a ditadura ia usar uma vitória do Brasil que eu conseguia torcer contra a seleção brasileira. não conseguia porque eu sou brasileiro. As pessoas diziam mas como? Você se emociona com o hino do Brasil? Isso é evidente. Eu não vou permitir que esses caras façam o hino do Brasil o hino deles. O hino é nosso. Não vou permitir que eles me roubem isso. Não vou permitir que eles me roubem o verde e amarelo. São as cores do Brasil. Não são as cores deles. Eles usurparam isso aí. E você se curvar a isso não é a vitória deles. Sempre fui assim. Agora, o que começou a acontecer, João, é que por desorganização e corrupção no futebol brasileiro, o futebol brasileiro virou exportador de pé de obra. Então, os nossos melhores jogadores estão lá fora. Você perde o vínculo. Não tem mais a discussão, uma discussão que você, quando era criança, certamente se lembra de ter participado. Ah, porque convocou o centroavante do meu time e não do seu. Porque hoje a discussão é por que convocou o centroavante do Barcelona ou do bairro Munique. Então, leia aí pra isso. É muito distante. Entendeu? Sim. Então, a mercantilização acabou transformando esta paixão numa coisa que você precisa pensar duas vezes pra manter de fato. No 7x1, qual foi o seu sentimento maior, cara? Ficou com vergonha? Ficou com vergonha? João, João, deixa eu te ensalando. Você sabe, você sabe, né? Claro que você conhece a história de 1950, quando o Brasil perde a Copa pro Uruguai, no Maracanã. Puta, sim, lógico. Jogando pelo empate, faz 1x0, toma 2x1, Maracanã, sei lá, com 200 mil pessoas. E aquilo vira a grande derrota nacional. Nelson Rodrigues inventa o termo complexo de vira-latas. Enfim, nós éramos os derrotados. Bom, isso é um grande trauma. Um grande trauma na história do Brasil e era um grande trauma do futebol brasileiro. O 7x1 foi uma coisa tão bizarra, João, foi uma coisa tão absolutamente extraordinária, que nunca tinha acontecido nada igual, e eu posso te garantir, nunca mais vai acontecer nada igual. Do país sede da Copa do Mundo, 5x campeão mundial, numa semifinal de Copa, tomada de 7, não vai acontecer nunca mais. mas que a medida que foi acontecendo, se você pegar a época, aquela tarde em Belo Horizonte, você verá que virou piada tão logo o jogo terminou. Porque a única coisa que tinha a fazer era rir. Não dava pra chorar. Você chora 1x0, 2x1, 3x2, num jogo duro, toma um gol no fim, puta, daí você desespera. 7, acabou o primeiro tempo, tava 5x0. João, eu vivi uma cena, eu tava no Mineirão, eu vivi uma cena que te dá a medida. Alemanha faz 1x0, Alemanha faz 2x0, Alemanha faz 3x0. eu começo a escrever no meu laptop, ali na bancada de imprensa do Mineirão. Tô escrevendo e vejo um outro gol e penso, ah, esse gol já havia tempo. Eu não tô na televisão, não tô no Star, porra, 4x0. Eu achei que eu tivesse visto o gol. Porque foi assim, 6 minutos, uma enfiada de gols. Eu tenho um episódio, no intervalo do jogo, eu fui buscar uma garrafa d'água e encontrei com uma jornalista alemã que tava há um ano no Brasil como correspondente do jornal dela exatamente por causa da Copa ser no Brasil. E ela também tava se dirigindo pra buscar uma garrafa d'água. E eu, nós costumávamos conversar depois dos treinos do Brasil lá em Teresópolis, ela vinha conversar conosco pra tentar entender alguma coisa que ela não tinha captado e tal. E a gente conversava muito. Ela já falava português perfeitamente. Ela olhou pra mim e falou assim, Juca, o que está acontecendo? E eu disse pra ela, eu não sei. E disse pra ela, eu não consigo ficar triste. E ela disse, eu não consigo ficar feliz. parece um jogo de adultos contra crianças. Eu falei, é exatamente essa definição. É um jogo de adultos contra crianças. E os anéis... Eu tinha um orgasmo. Eu rolava no chão da risada assim, sabe? Eu achei que foi muito merecido. O Brasil merecia esse tapa na cara, sabe? Parece que foi pior, né? O povo ficou mais retardado do que já era, não é não? Pois é, não. Então agora você vê que coisa engraçada, né, João? Porque as pessoas fazem grandes confusões, né? Com política e futebol. O fato do futebol e política evidentemente se misturarem não significa necessariamente que o resultado do futebol interfira numa eleição. Tá? Lembre-se, lembre-se. Aquela Copa foi aberta aqui em Itaquera com a elite branca brasileira mandando a Dilma tomar no cu. Lembra disso? Sim, lembro. Na Copa que a Dilma era presidente, o Brasil tomou de sete da Alemanha, de três da Holanda e mandaram a presidenta tomar no cu. E ela se reelegeu. E ela se reelegeu três meses depois, João. Três meses depois. O Juscelino O Juscelino Kubitschek foi campeão do mundo em 58. Morreu caçado pelo golpe. O João Goulart foi bicampeão do mundo em 62. Morreu caçado pelo golpe. O Mussolini foi bicampeão mundial em 34 e 38 na Itália. Morreu de pendurado de cabeça para baixo pelo povo italiano. Então, essa relação não é direta. Uma coisa não resulta na outra. Tem mediações que você precisa entender. Você foi um tempo editor na Playboy. Como é que foi essa época na Playboy? Então, Playboy foi o seguinte. Playboy era dirigida por Mário Escovar de Andrade, brilhante editor, brilhante jornalista, que morreu de infarto fulminante aos 46 anos. Nós éramos muito amigos. O sonho do Mário era que trabalhássemos juntos. E quando ele morreu, a direção da Abril me chamou e disse nós vamos realizar o sonho do Mário, infelizmente com ele morto. Você vai assumir a Playboy. Eu não estava me fazendo a maior ideia. E mais do que isso, tive que enfrentar uma barra meio pesada com a minha filha adolescente. Imagine você uma adolescente, 13 para 14 anos, feminista. O pai vai trabalhar na revista de Mulher Pelada. mas fui durante 4 anos diretor da Playboy. Fizemos ali Quais capas foram da época? Quais capas? Então, acho que a capa mais conhecida da minha gestão foi a Maitê Proença e a Bruna Lombardi. Foram essas duas. Pô, foda, velho. É, mas aí eu dei uma sorte, João. eu dei uma sorte. Vou te explicar qual foi. Eu assumi a Playboy, o Collor assumiu o Brasil e cortou, lembra, congelou as poupanças? Congelou, lógico. Congelou a conta de todo mundo? Bom, congelou também a conta da Indistro Abril. Tá? O que significou o seguinte, não tinha mais como pagar caixês milionários para as grandes atrizes da Globo. então as capas durante um bom período eram muito mais capas de criatividade e jornalísticas do que propriamente de celebridades com caixês milionários. E reforçamos muito o jornalismo da revista. Então, por exemplo, na edição, na Playboy, o jornalista Eugênio Guti revelou ao Brasil que o Zé Dirceu tinha feito cirurgia plástica para poder viver clandestinamente no Brasil. E assim, uma série de coisas. Ganhamos uma porrada de prêmios. Aquelas entrevistas que tinha na frente eram bem legais. Eu odeio uma entrevista ali uma vez. Tá certo. Eram entrevistas bombásticas, cara. Eu lembro de cada muito boas, cara. A ideia era quem desse uma entrevista para a Playboy não precisava mais dar entrevista para ninguém. Playboy desnudava o seu entrevistado. Eram sessões enormes, seis, sete horas de entrevista em três, quatro dias. É isso mesmo. Em que época você deu? Você lembra? Ah, deve ter sido. Já estava famoso já na MTV. Se bem que eu fiz páginas amarelas da Veja em 1990. Eu já era famoso antes da MTV, já, né? Por não ser toscão e dar declarações bombásticas toscas, cara. Eu leio aquela entrevista hoje, não tem vergonha, Juca. Dá vontade de se esconder, cara, da tosqueira que eu era, cara. De pensamento tosco. Isso faz parte do amadurecimento da gente, é claro. Sim, cara. Tem muita coisa que eu pego e leio e falo, putz, eu escrevi isso, meu Deus do céu. faz parte, faz parte. Faz parte. Ô, Juca, esse programa aqui isso é possível graças a Vans e a Darkside, cara. A Vans é uma fábrica de tênis gringa de skate, cara. Falou que os caras existem há mil e anos, desde 64, eu acho, e faz só tênis da hora. E eu vou te mandar um par de tênis, cara. Beleza? Maravilha. Tá bom. Tênis vegano, velho. Porque não é tênis com couro, tá? E a Darkside, cara, é uma editora de livros lindos lá do Rio de Janeiro, cara. Eles só fazem livro de terror, cara. E lançaram a minha biografia, que é maravilhosa, cara. E como eles fazem livro onde faz Bíblia, assim, é de uma... é de um capricho ímpar, cara. Os caras são muito bons, cara, tá? Eu vou te mandar um livro deles de terror, vou escolher aqui de surpresa, e vou mandar pra você um meu, pra você conhecer a minha história e ficar com raiva de mim. Eu posso lhe afiançar que eu li algumas resenhas da sua biografia, entendeu? E acho graça, acho que tanto em relação a você como em relação a Rita Lee, eu digo o seguinte, ô João, se eu fosse você, te processava pelas coisas que você fala de você mesmo. Mas essa é a ideia, né, cara? De você... Claro! Você faz um auto-bully pra meio você... desestabiliza quem já vai falar aquela merda sua, entendeu? É uma estratégia que eu uso, cara. E tamo aí. Ô Juca, esse é o programa vegano, se você estivesse aqui na minha casa, você ia comer uma comida vegana, você tem simpatia, você come carne, pretende diminuir... Eu sou muito mal educado alimentarmente, João. Eu como carne. Eu como carne. A minha filha é vegana. A Camila. Que ótimo. É. É. Mas tudo bem, cara, que você come carne. Você quer dar um cada um, cara. É, não, eu sei. E é difícil você abandonar hábitos, né? É mais ou menos o negócio de fumar, né? Você sabe que é uma merda, que faz mal, que não sei o que, até aí as pessoas continuam fumando, né? Nossa, eu fumei a vida inteira. Eu vai e volta, vai e volta. Há uns dois anos eu tive a pneumonia, quase morri, aí eu parei de vez. Nada de fumaça. É. E esse problema que você vê aqui na minha casa, você comeu um rango vegano, só que não é presencial. Vou mostrar pra você minha amiga Adriele, que vai ensinar as pessoas a fazer um rango aí, vegano, simples, barato e gostoso. Vamos ver? Vamos. Salve, salve, panelovers. Desejo que estejam todos bem. A receita escolhida pra essa semana é um hot panelove, uma versão assim de carne de panela, pra eternizar esse apelido tão amoroso, tão carinhoso que é o panelove. Espero que vocês aproveitem. Até mais. Comece preparando o tempero pra marinada da proteína de soja, colocando no recipiente o alho, o shoyu, a cúrcuma, o cominho, a páprica e o óleo. Misture bem. Adicione a proteína de soja já fervida e escorrida e misture bem ao tempero, apertando pra que ela vá absorvendo aos poucos. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos, mas se você conseguir deixar de um dia pro outro, vai ficar bem mais saborosa. Enquanto isso, em uma outra panela, adicione o dendê, a cebola e a pimenta dedo de moça, mexa e deixe por aproximadamente 2 minutos até que a cebola comece a amolecer. Adicione o pimentão e o tomate, misture bem, abaixe o fogo e deixe tampado por 10 minutos, mexendo na metade do tempo pra não queimar. Adicione a proteína já marinada, meia xícara de água e misture bem. Deixe tampado em fogo médio pra baixo por 10 minutinhos. Finalize com coentro e sirva ainda quente. Voltamos aí, ô Juca! E eu devo dizer que fiquei com água na boca. Bom, não? É lógico, cara. Pega pra sua filha te levar no restaurante vegano um dia, cara. Perfeito. Você vai gostar. É muito bom, cara. É muito bom não ter carne ou não ter nada que venha de bicho, né, cara? É muito delicioso isso aí, cara. Ó a pergunta que não quer calar, ô Juca. Pelé ou Maradona? Dom Diego? Pelé ou Maradona, cara? Dom Diego além de ter sido um gênio como jogador de futebol gênio gênio ali do patamar superior da história do futebol mundial Dom Diego com todas as contradições que você possa imaginar tinha uma característica durante toda a vida dele sempre ficou do lado dos mais fracos sempre ficou do lado dos mais fracos essa você pode dizer ah, mas isso aqui Maradona sempre ficou do lado e se manifestou e se solidarizou com os mais fracos e isso é uma beleza, né? Isso é uma beleza. Já pra nós é o que vale, né? É isso. E o Pelé? Então o Pelé é uma outra coisa né? O Pelé foi o maior jogador de futebol de todos os tempos vai ser difícil que alguém o supere mas a gente precisa entender cada um no seu tempo João e a gente precisa entender as deficiências do nosso sistema educacional quando a gente compara com sistemas educacionais da Argentina inclusive sim o jogador de futebol argentino é muito mais politizado intelectualizado culto do que em regra é o nosso jogador de futebol que vem das classes excluídas e que acaba ao se dedicar ao futebol abandonar completamente a escola coisa que em países mais como Argentina como Chile Uruguai não se permite vai jogar bola mas vai fazer escola também então o Pelé sofre e sofreu essa deficiência o Pelé nunca foi um cara politizado o Pelé nunca foi uma pessoa que tenha se empenhado em grandes lutas sociais porque como ele era querido por todo mundo ele achava que não podia magoar ninguém né então eu dou a ele sempre essa essa como se diz essa benevolência de olhar para o Pelé e dizer o meu pai me dizia isso vou te contar eu de grupo clandestino fazendo política e o Pelé sem dar uma declaração contra a ditadura por mais que eu gostasse do Pelé jogando futebol eu ficava a pé da vida com ele tá e um dia meu pai me falou ô Juca deixa eu dizer uma coisa exija do Pelé que ele faça gol e os gols que ele faz no domingo porque se ele fizesse os gols que ele faz no domingo e além do mais tivesse clarevidência política ele não seria o Pelé ele seria Deus e aí e meu pai que era agnóstico eu dizia que Deus não existe entendeu então menos e sabe que isso me apazigou pô mas você pega o Wilson Simonal cara negro fabuloso um dos melhores vocalistas um dos melhores cantores que o Brasil já teve cara ele foi se envolver com a porra da ditadura e se fodeu cara acho que é um medo do Pelé isso aí não tem nenhum medo também pois é mas então o Pelé não se envolveu isentão 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 depois mais tarde ele diz que não foi disputar a copa de 74 porque já sabia que havia tortura no Brasil mas eu acho que aí ele floreia entendeu aí eu acho que o rei floreia muito bom eu acho que uma das últimas declara que ele veio que ele veio falar alguma coisa pro povo da copa foi quando o pessoal começou a fazer protesto contra a copa da Dilma que ele veio a público e falou umas merda que é aquela velha história do Romário o Pelé calado é um poeta aquela coisa o Ronaldo o Ronaldo o Ronaldo o Ronaldo Fenômeno não disse que copa você não faz com hospitais você faz você dizia isso no Brasil né doutor é de uma de uma indigência intelectual brutal mas o Ronaldo o Fenômeno ele achava que ele não era preto até eu que sou branco sou racismo ele achava que ele não era preto e ele vivia numa bolha a parte de milhões de dólares milhões de euros eu fui amigo da Sicarelli uma época e ela me falou que o cara vivia assim numa ele viajava sem mala isso ele comprava todas as roupas cuecas queria usar no lugar e depois jogava fora era muito tudo hiper tudo superlativo e daí aconteceu uma coisa com o Neymar que ali ele o pai dele é aquela velha história do futebol cafajeste dos brasileiros o caso do Neymar ainda João é mais grave pelo seguinte o Neymar é o Caterpã o Neymar nunca vai crescer porque o pai dele não deixa o pai dele queria ser ele e se realiza por ele e aí não deixa ele crescer e aí é essa bosta um cara talentosíssimo como ele é talentosíssimo nasceu pra jogar futebol mas não se dá conta da importância que poderia ter e nem se dedica ao ofício dele como o Cristiano Ronaldo como o Leonel Messi é isso é isso outro exemplo de futebol cafajeste óbvio então 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 acabam mal em regra o Neymar já bateu na trave duas vezes nessa área de assédio de não sei o que uma hora se ferra você não tenha dúvida uma hora se ferra veja o Robinho que fim de vida terá o Robinho e tem muito tempo de vida pela frente que fim de vida sempre que você olhar pra ele e falar porra você teve coragem de pegar uma menina bêbada e fazer o que fez e agora não tem mais conversa não tem mais ainda não estou julgado está julgado em primeira segunda uma vez eu fui na casa do Roberto Carlos quando eles jogavam no Real Madrid fui entrevistar e eu fui lá no condomínio deles todos moravam no mesmo condomínio um vizinho do outro o fundo do quintal era um campo de golfe piscina golfe cada um tinha a Audi patrocinava os caras cada um tinha várias Audi fora os carros Porsche muita grana também piros não é não é sempre o brasileiro o cara sai daqui sei lá da Vila em Ocunhé e vai pra Madrid morar e ganhar um milhão de euro por vez isso não é à toa né João não é à toa que quantos acabam se perdendo por causa disso né porque é demais e infelizmente o futebol que bota à disposição do jogador pedicure manicure fisiologista nutricionista não cuida da cabeça dos jogadores é isso mesmo cara porque precisa sustentação o João é o tipo da coisa sobre a qual eu tenho absoluta reserva em me manifestar eu não sei o que seria de mim se me oferecesse um milhão de dólares por mês será que eu ia ficar bestinha é capaz de ficar puta fica viu mano eu se fosse mais novo eu ia morrer eu já uma época era bem louco aí eu recusei salário alto porque eu falava assim eu vou morrer eu vou morrer eu recusei cara tá ligado é é muita coisa cara não dá pra imaginar tem muito dinheiro cara é isso é isso é isso mesmo que coisa cara agora escândalos da CBF cara só tem João não precisa ir longe João não precisa ir longe os quatro últimos presidentes da CBF esqueça o João Avelange que é o capo da ICAP esqueça que morreu quase aos 100 anos tendo que renunciar ao posto de presidente de honra da FIFA num acordo com a justiça suíça e teve que renunciar ao cargo vitalício que ele tinha no Comitê Olímpico Internacional também por causa de outro escândalo esqueça o João Avelange que me ensinou todos eles Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil se sair do Brasil a Interpol pega alerta vermelho no nome dele sucedido por José Maria Marinho foi preso na Suíça passou dois anos preso nos Estados Unidos foi libertado graças à Covid tem quase 90 anos ia morrer lá na cadeia a justiça americana generosamente concedeu-lhe a volta ao país mas isso depois de passar os 87 e os 88 anos dele na cadeia dizem macacão laranja macacão laranja Exatamente Sucessor de José Maria Marinho Marco Polo Del Nero que é exemplo de Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil que a Interpol pega alerta vermelho Sucessor de Marco Polo Del Nero Rogério Caboclo neste momento expulso da CBF por assédio sexual tá sendo que Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira foram banidos do futebol pela FIFA Caralho que tá longe de ser uma igreja ao contrário é uma grande máfia transnacional mas nem a FIFA não esses dois não dá vocês dois sujam demais a nossa barra baniram os dois do futebol entendeu então falar o que da CBF isso tem muito a ver com isso que você falou desde o início do nosso papo com o tal futebol cafajeste e com o tal desvinculamento nosso com a seleção brasileira porque se você olha pra seleção e você vê a camisa da CBF e você lembra desses caras você fala eu não quero que esses caras ganhem é é isso mas o brasileiro não se importa se o cara é mau caráter o cara não tá tirando foto com o Kroza outro dia o goleiro Bruno Juca goleiro Bruno assassino ele parece todo mundo goleiro Bruno tirando selfie mas o João você que é mais velho que eu então me explica eles não elegeram o genocida eu sou mais velho que você não cara eles não elegeram o genocida eles não elegeram o genocida o genocida porque ele era anticorrupção como é que eles se abraçam o Queiroz o Roberto Jefferson virou herói deles como é que pode ser isso os filhos 01, 02, 03, 04 tudo metido em rachadinha como é que fica essa coisa não era verdade então que eles eram contra a corrupção cara tá foda é um bagulho surreal eu sempre falo que nenhum roteirista é conseguir imaginar um rolo tão complexo do Brasil eu digo isso sim eu digo isso sempre também os argentinos colombianos chilenos peruanos são famosos por terem feito a literatura fantástica da América Latina mas não há nada como a história do Brasil a começar da morte do Tancredo 12 horas 12 horas antes de assumir a presidência abaixo do hospital e não sair do hospital caralho esse Brasil é muito bizarro não é pra Amador não viu Juca não não é pra Amador não cara que bizarro tanto que você vai cavocando cada vez vai fedendo mais esse negócio de negacionismo aí vira um dólar por 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 dose meu vai longe o negócio aqui vai muito longe cara vai muito longe ô Juca o que você espera da próxima Copa do Mundo eu infelizmente espero que de novo dois europeus façam a final isso tem sido tradicional tanto nos mundiais de clubes só dá europeu campeão como nas Copas do Mundo né e por causa dessas características do Brasil ter se transformado num exportador de pé de obra o Brasil perdeu perdeu é um pouco o trem da história no futebol pode que é campeonato mata-mata e tal pode o Brasil é sempre um dos favoritos mas não é não é mais o favorito mais favorito do que o Brasil é a França mais favorito do que o Brasil é a Bélgica mais favorito do que o Brasil é a Alemanha é a Itália é Portugal 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 queria muito que o Portugal fosse campeão cara ia ser legal ia ser legal ia ser legal alguma zebra árabe asiática ou africana não né por enquanto não não chega tá bom então Juca muito obrigado pelo seu papo foi sensacional cara foi sensacional eu também eu também adorei adorei conversar com você estamos aí você em casa fica tranquilo aí mas só que ajude a gente aí apertando os botãozinhos aí divulgando esse programa pra gente chegar logo a 300 mil falou grande abraço pra vocês valeu tchau tchau